Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Estamos vendo Maria João de Deus, através da mediunidade de seu filho Francisco Cândido Xavier, o estudo deste livro, Abençoado, Cartas de uma Morta. Nós vimos no programa passado que Maria João de Deus e mais dois companheiros tiveram a oportunidade de ter a dádiva de fazer uma excursão fora da dimensão em que eles estavam. E no programa de hoje, no capítulo que veremos logo mais, ela vai descrever esta região em que ela se encontrava. É um programa palpitante, é um tema palpitante e atualíssimo, apesar deste livro já ter mais de 70 anos de publicação. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui, pelo nosso canal do YouTube. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Este livro, Cartas de uma Morta, pelo menos para mim, vem me enriquecendo e muito, fazendo com que eu reflita, analise, pondere, a respeito de muitas coisas que Maria João de Deus nos disse em 1935. Hoje, nós veremos o capítulo de número 107, que tem como título Três Sóis de Cores Diversas. Então, lembrando que ela e mais dois companheiros foram premiados com a oportunidade de visitarem este local que ela vai descrever para todos nós neste momento. Começa ela nos descrevendo. Sobre as nossas frontes, contemplávamos, então, um sol magnífico, cor-de-rosa, quase enrubecido. emprestando ao ambiente em que nos movíamos, as mais estranhas cambiantes. Todavia, não ficou aí a novidade. A seguir, percebemos que uma estrela esverdeada brilhava no infinito dos céus, misturando as suas claridades esmeraldinas com as tonalidades róseas que se estampavam em todas as coisas. E, de repente, enquanto uma dessas estrelas se encontrava no zênite e a outra prestes a desaparecer nos horizontes desse planeta maravilhoso, outro sol surgia, amarelo, cor-de-laranja amadurecida, tonalizando como um elemento novo as paisagens. As ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam aquém das sublimes realidades por nós observadas, referentes aos efeitos da luz, nesse sistema de encantamentos. O elemento sólido do orbe que pisávamos, num dos mundos privilegiados que giram em torno desses três sóis de cores diversas, era formado de substâncias que não me é possível descrever, mas lá observei a existência de oceanos e florestas, jardins, minerais, animais e muitas outras coisas que equivalem aos objetos e manifestações da vida sobre a terra. Então, Maria João de Deus está nos descrevendo esta orbe que ela teve a oportunidade de visitar, falando que tem muitas coisas diferentes da nossa, começando por esta característica que nos cita, os três sóis que ela teve a oportunidade de contemplar girando em torno daquele planeta. Olha que interessante, às vezes nós imaginamos que já conhecemos tudo em relação ao universo, e a ciência vem dia após dia, trazendo para nós novidades que até então eram paradigmas, que até então eram considerados como dogmas pela própria ciência, ao ponto de não serem comprovados, mas existirem. Então, hoje nós estamos vendo a ciência casando perfeitamente com o que as obras de André Luiz, com o que as obras de um modo geral, de Chico Xavier, vem trazendo para todos nós. É curioso que no ano de 2005, quando este livro completou 70 anos, dois cientistas europeus, eles descobriram cientificamente o que Maria João de Deus nos narra aqui. Então, vejamos bem que a obra de Chico Xavier, ela está contemplada de muitas revelações que já foram descobertas pela ciência e outras que estão para serem descobertas. Eu me recordo, o Paulo está filmando, ele me mandou, já tem um tempo isto, um estudo científico estudando, por exemplo, as obras de Humberto de Campos por Chico Xavier, e comprovou que o estilo da escrita realmente pertenceu ao célebre escritor cronista e articulista espírita chamado Humberto de Campos. Então, nós vemos que as obras espíritas estão com o dedo do mundo espiritual. Não é um achismo, não foi pego Humberto de Campos por ter sido presidente da Academia de Letras aqui do Brasil. Primeiro, Humberto de Campos nem espírita era. Humberto de Campos, pouco conhecimento da doutrina dos espíritos teve, mas foi convidado no mundo espiritual a usar das mãos abençoadas de Chico Xavier para nos ensinar. Quando ele estava encarnado, a sua escrita envolvia muita mitologia, era um escritor erudito, era um escritor, um dos melhores que nós já tivemos. No mundo espiritual, ele toma aquele banho espiritual e passa a escrever mais envolvendo passagens de Jesus. O livro, por exemplo, Boa Nova, em que narra para nós capítulos falando de Jesus com Joana de Cusa, Jesus com Maria de Magdala e tantos outros bastidores que o Novo Testamento não nos narra, então nós vemos ali o Espírito continuando a sua jornada, atestando a imortalidade da alma. Então o que Maria João de Deus nos fala aparentemente é uma coisa estranha, porque nós não temos contato com isso. E quando eu não vejo, naturalmente vem a dúvida, vem a indagação, fica até difícil de conjecturarmos isso na nossa mente. Mas quando nós vamos, ao passo que nós vamos evoluindo, a nossa ciência está evoluindo todos os dias. E nós temos que ficar atento que essas comprovações estão sendo feitas. Nós não podemos perder a nossa essência. O Espiritismo é a doutrina do saber, é a doutrina da leitura, é a doutrina do conhecimento. A gente tem que estudar, mas estudar caminhando ao lado também da ciência, compreendendo a consciência, compreendendo a filosofia e compreendendo a moral do Cristo, para que nós possamos nos vencer. Porque de nada adianta também eu conhecer e na hora que eu sou convidado a colocar em prova o meu conhecimento, eu não consigo externar numa ação, numa palavra, num posicionamento. Então eu não posso guardar o conhecimento apenas dentro de mim. O conhecimento entra na forma intelectual e tem que sair na forma moral, respeitando, auxiliando, ajudando, entendendo o meio que eu vivo. Um meio ainda de imperfeição, sem esquecer que eu sou imperfeito. Não é o meio que é imperfeito, eu também sou imperfeito. Então quando eu vejo esta noção, eu começo a ver uma descrição dessa igual de Maria João de Deus, e eu passo a ver como Deus é generoso ao criar um universo tão extenso, tão belo, e com tantas diferenças de um planeta para o outro. Não é todo planeta a mesma coisa. A gente vê muitas vezes a NASA divulgando fotos aproximadas dos planetas, como é bonito você ver cada um com a sua característica, cada um com a sua coloração, cada um com os seus elementos, que rege a sua constituição molecular, a sua constituição física, a sua constituição espiritual. Então é bonito de nós vermos, e que nós comecemos o nosso trabalho, para que no amanhã nós possamos ser premiados também, como Maria João de Deus foi, em poder visitar um destes planetas. Agora nós vamos ver o capítulo 108. É o último capítulo que estudaremos no programa de hoje. O 108 tem como título Planos Aperfeiçoados de Luz, quando ela nos fala Vi que os seres pensantes desse maravilhoso orbe, todavia, são muito superiores aos homens, e cuidam somente de trabalhos elevados e de ordem divina, cuja vitalidade é essencial, não posso transladar a linguagem terrena, ainda tão imperfeita para reproduzir aquilo que constitui algo de inacessível ao entendimento dos homens atuais. Ali estudamos, eu e os amigos que me acompanhavam, sob os esclarecimentos do nosso mentor, muitas novidades atinentes aos estudos da luz e das suas vibrações no seio do éter, base primordial de todas as construções e organizações da matéria em todos os mundos. Devo dizer-te, contudo, que os felizes habitantes desse mundo, alumiado pelos três sóis, e onde não se conhece as palavras noite, sombra ou escuridão, puderam nos ver e entender, mas nós não conseguíamos penetrar nos seus problemas, nem na elevação e na superioridade de seus labores, devido ao nosso estado moral. Apenas o nosso mestre podia conversar com eles, mas pelo que pude observar, devo acrescentar que são criaturas altamente dotadas de sensibilidade e aguçada inteligência. Vejamos bem, Maria João de Deus narrando, aqui nós literalmente podemos pegar o exemplo da criança, Maria João de Deus e as outras duas pessoas que faziam parte desta caravana, além do mestre, é evidente, daquele que estava chefiando, tutelando a ida deles, olha que ponto interessante, eles fizeram-se como crianças, os outros tinham conversas de adulto, e eles não entenderam o que se passava, e olha que Maria João de Deus demonstra por este livro, que apesar da sua última encarnação ter sido de uma mulher muito simples, sem conhecimento, intelectuais avançados, era uma mulher que trazia do seu passado um acurado conhecimento e acuradas virtudes dentro de si. E olha que quando ela foi nesse planeta, de nada adiantou tudo isso, de nada adiantou todo o conhecimento que ela tinha, que era muito importante para a Terra. O único que conversava com aqueles companheiros era o mestre, que já estava numa condição superior. Então, ele conversava, ele se entende ou os outros não conseguia. Olha que ponto interessante, a moral rege toda a criação divina. Nesse momento, cai por terra a intelectualidade, cai por terra o conhecimento, e aqui entra a virtude, aqui entra a doação e o exemplo que cada um de nós deu e continua a dar, e que vai gerar grandes repercussões no amanhã. A criação divina, de um modo geral, vibra no diapasão do consolo e do esclarecimento, mas também do equilíbrio e da serenidade. Às vezes o nosso coração está muito tumultuado, vemos as coisas de um modo equivocado, e encaramos, lutamos com as ferramentas opostas que nós temos. A oração, a prece, o evangelho. Então, às vezes, não utilizamos isso. E a nossa dimensão, a crosta, é uma dimensão muito dura. É uma dimensão em que nós precisamos estar vigiando constantemente. Por quê? Porque as trevas estão por toda parte, e nós ainda, pela nossa invigilância, muitas vezes nos tornamos fáceis. Eles têm fáceis acesso sobre nós. Aqui fala também do estudo do éter, que ali eles já compreendem muitas coisas que estamos longe de compreender. Longe que eu falo é a grande maioria. Não estou falando dos sábios, não estou falando dos espíritos evoluídos, estou falando dos espíritos comuns, como nós somos. Então, lá eles já estudavam. O dia, lá, não sabia o que era noite. Escuridão. Essas coisas que nós temos aqui. Já haviam sublimado. Já estavam numa outra condição espiritual. Vibravam num outro teor espiritual. Em que, quando ela teve contato, ela se maravilhou com aquele equilíbrio, com aquela serenidade. E ela ficou imaginando quanto tempo será que não vai levar para a Terra atingir esta realidade. E encerra Maria João de Deus nos dizendo, uma grande bondade se radia dos seus pensamentos, porque nos sentimos maravilhosamente bem dispostos, enquanto estivemos em contato direto com o seu ambiente. As suas moradas são caracterizadas por uma arquitetura eminentemente interessante. Quase todas as casas possuem torres, como se fossem agulhas, tão elevadas que são. E ali, a luz tem aplicações que eu própria não consegui compreender. Tal a transcendentalidade dos seus trabalhos, isto é, das atividades onde são empregadas as suas vibrações. Fiquei sabendo, porém, que a luz dos astros, em sua substância intrínseca, contém potencialidades profundas de natureza elétrica. Mesmo na Terra, futuramente os homens chegarão a compreender essas coisas quando souberem dissecar e entender o espectro solar. Mas já é tarde, tenho outros afazeres e voltarei breve. Deus te abençoe e conceda a cada um a sua santa paz. Então, no programa que vem, nós vamos dar continuidade neste tema que ela iniciou no programa de hoje. Então, vejamos bem. Quantas coisas que ela não narra para nós aqui, como o espectro solar, que nós ainda não temos um conhecimento muito dilatado. Para não dizermos conhecimento nenhum. Tudo é uma questão de tempo. O tempo divino é diferente do nosso tempo. Às vezes, a nossa ciência ainda não teve o ok do mundo espiritual para que pudesse adentrar em muitos mistérios que existem ao nosso lado e que falta uma comprovação e que falta termos exatos a serem aplicados. Fato é que existem muitas coisas que estão do nosso lado que ainda nós não compreendemos e que em outros planetas, em outros mundos, já se tornou natural, já se tornou corriqueiro, já é estudado, vivenciado, mas que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui. É aí que entra a participação de cada um de nós. Vamos fazer o nosso melhor, até mesmo para ajudar que, num tempo menor, o planeta Terra deixe de ser de expiações e provas e se torne um mundo de regeneração. Estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Opinião Espírita. Gostaria de relembrar que a TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e nós precisamos da sua ajuda. Até o presente momento, já lançamos três livros, Momentos de Reflexão, A Luz do Espiritismo, O Poder da Liberdade e Passos de Luz. E eu gostaria muito de contar com a sua ajuda. Você pode entrar na loja virtual A Caminho da Luz, adquire seu livro, lojacaminhodaluz.com.br É uma das formas que você pode colaborar em manter a obra, continuando com os programas, continuando com as atividades que o Centro Espírita já tem, a sua ajuda é muito importante. Aproveite também e conheça o meu site, andreluizvilar.com.br Ali você vai poder saber um pouquinho mais sobre mim, as minhas obras, os livros publicados, vai poder ter contato, os meios de contato para que a sua mensagem chegue para mim. Então conheça, andreluizvilar.com.br E não se esqueça, se inscreva no canal do YouTube que você está assistindo esse vídeo. A sua inscrição, ela é muito importante. Que Jesus te abençoe, te ampare, e até o programa seguinte. E aí E aí E aí E aí E aí